Olá, queridos amigos do site Nova Pauta, também do site do Jornal Expresso, das redes sociais. Quinta-feira estamos com as manchetes do nosso Expresso, uma grande edição para esta sexta-feira. Nós vamos comentando assuntos já conhecidos, mas que o Expresso traz uma visão interessante com a opinião dos seus colunistas, articulistas, enfim. Nós fomos a Nova Esperança, fizemos uma grande cobertura lá em relação a essa operação que a polícia fez atrás de uma dupla famosa que aterrorizava aquele pessoal e agora está dormindo tranquilo, né? Aquele pessoal de Nova Esperança, nosso grande abraço para os leitores que estão lá e amigos. Sabe que Nova Esperança do Sul, ele é um município pequeno, mas por mais que seja desta proporção e poucos moradores, em torno de 5 mil habitantes, tem muita mata nativa, mato fechado. E era num desses matos que estava a famosa casinha da árvore. Nosso vídeo, nossa reportagem aí que fizemos em parceria com a Caio Produções, o Éder Alves, também com o Velton Freitas lá em Nova Esperança, repercutiu nas redes sociais. Nós chegamos a mais de 50 mil acessos. Muito obrigado a você que confia no nosso trabalho. E vamos em frente com as matérias aí, então. Já falei de Nova Esperança. Todo o resto e detalhes que você ainda não viu ou quiser ver de novo está no Expresso. Tá bom? Então a gente fala das outras matérias que temos no Expresso aí. Uma chamada especial para os melhores do ano. É verdade, está chegando a hora. Hoje é um dia importante. A Sandra Siqueira faz seus preparativos finais aí com a sua equipe da agência oficial. E na semana que vem a grande festa aí com a Sheila Mello vindo entregar o troféu, o selo de qualidade para você que conseguiu um destaque. Você superou neste ano de 2017. Apesar de todos os problemas com governos, estaduais, federais. Segue o barco, não é meus amigos? Também a URI apresenta o primeiro mestrado de uma série que pode vir aí, pessoal. Melhorando para a nossa Santiago e para a região. O mestrado que a URI oferece agora é de Ciências Ambientais. Pega muitas áreas afins. Isso aí é uma vitória também para Santiago. São Chico fez festas para seus filhos ilustres, né? Uma grande sessão solene lá na Câmara de Vereadores promoveu. Foi muito emocionante. Inclusive aqui de Santiago, o Tadeu Martins, nosso amigo, artista plástico, foi homenageado. Ainda, voltando um pouquinho na questão da segurança pública, tem uma grande entrevista com o delegado. Esse delegado é excepcional aí. Já falei do nosso amigo, o Antunes, né? Também está na matéria citado, que é o Guilherme. E também o outro delegado, que é o Charles do Nascimento. Ele fala no X da questão e conta como está a nossa segurança pública. Apreensões de drogas, enfim. Todo o trabalho maravilhoso que a polícia vem fazendo em nossa região. Destaque para Capão do Cipó também, né? Algumas ocorrências policiais graves. Inclusive com o judiário de um senhor lá, colocaram no hospital, mas o camarada que fez isso já está na cadeia. Menos mal. Seguindo adiante, esta matéria aí de uma santiaguense que faleceu lá em Bento Gonçalves, morta a facadas, infelizmente. Outra morte de conterrâneos nossos, longe aqui de Santiago. Problemas do ônibus da São Pedro. Novamente a Câmara levanta este detalhe aí. Não é nem detalhe, né, pessoal? É uma coisa gravíssima. Ônibus quebrando em todo lugar e os vereadores não sabem o que mais vão fazer. Pressionar o governo, pressionar o Daer, enfim. Porque a empresa parece que está imune às nossas críticas. Também mudanças no trânsito em Santiago. O brinque da praça foi sensacional. O Eder Alves fez várias matérias. Está nos sites aí. E a gente traz alguma coisa no Expresso. As charges, um caderno de saúde, moda e beleza. E a gente agradece a sua audiência e promete voltar numa próxima oportunidade. Até mais.